Sou o César, conhecido cá na ilha pelo César, César Sina, nasci em São Jorge e criado até a minha infância toda, me sediado, até depois da tropa. Resolvemos o matrimónio e então vim viver para aqui para este lado, a partir dos 22 anos. E a sua mulher é de onde? A minha senhora é daqui da ilha, daqui da Achada de Morgos, da frágilha da ilha. E conheceram-se aqui, e onde é que se conheceram? Conheceram-se naquelas voltinhas daqueles, antes, antigamente, amazónicos, não são bons, aqueles já eram rapazes enquanto fizeram a igreja, mas eles eram muito adeptos de ir à ameixa ao São Jorge, aquela ilha da ameixa e pronto, a gente lá ia daquilo, ameixa e também estava lá mesmo, próximo à igreja. E a gente tinha o Círculo ali na infância, a gente não começámos muito tarde, começámos, temos, começámos a namorar com uns 17 anos e pronto, e a seguir a tropa, então ia casar e vim para aqui para este lado. Onde é que fez a tropa? Na Madeira. Ainda era para sair ao Angola em missão de Paz, mas depois acabámos por Nauê, já se tinha dado o 25 de Abrilho, e então pronto, então aí já não fomos a... exatamente. E casou em que ano? No ano de 76, eu sentei praça no primeiro turno de 75 e casei no ano de 76. E porquê decidiram vir para aqui? Porque eu sempre fui adepto da agricultura, não consegui ser na vida nada senão a agricultura. Vem um bichinho no sangue desde sempre. Os seus pais eram agricultores? Os meus pais eram agricultores, tinham os seus terrenizinhos, e nasci-me aquele bichinho desde já com três, a me ver, com três anos, quatro anos, já queria ir para a terra mais aos meus pais, de manhã saído, que a gente levantava-se sempre saído, porque antigamente não havia estas ajudas, não havia ajudas de nada. Cada um queria ter, tinha que trabalhar, tinha que inventar, tinha que se esforçar, não havia nada, nada, ninguém dava nada a ninguém. Quando diz ajudas, refere-se a quê? Ajudas, por exemplo, agora nesta época há uma pessoa que tem menos recursos, quer fazer uma cozinhinha, quer fazer uma cozinhinha de banho, junta de fresia, a combra, e tal, e pronto, quer pôr a telinha na causa, pronto, tudo, mas a essas alturas nada, a essas alturas não havia nada dessas, e a gente levantava-se sempre saído, e eu, pronto, comecei com aquele bichinho, para ir mais a minha paz já de manhã cedo, não tinha amizade à cama, já com quatro anos, e eu ia mais a minha paz para a fazenda, a minha carga que ia trazer era para trazer a barreira de minha paz, não podia trazer outra coisa na mão, trazer na mão a barreira, para não vir debaixo do molho, pronto, oportunidade dos quatro anos, mas eu já queria me vir, eu já queria ir, eu queria ir, e ontem eu me paguei, ah, não, aquilo era frio, antigamente não havia sapatos, levantava-se era descolços para a fazenda, mesmo pequenitos, eu lhe desenchavo com frio, e depois, olha, lá, mais tarde, lá dos quatro anos em diante, para a abrinha dos cinco, e pronto, já começava a deixar eu ir, e olha, foi a minha alegria, foi a minha alegria, e sempre, depois já trazia, era a barreira que trazia, depois era, comecei a trazer duas talenhas no molho, duas talenhas, para deitar o puerco, duas talenhas no molho, depois trazia um pauzinho, um pauzinho de lanha para casa, depois inventei uma foicinha, valhinha, já comecei a apanhar ervinha também, já ali com os meus sazonos, mas já queria apanhar como, já queria apanhar erva como a minha pai apanhava, e um irmão meio que estava em causa, mais a gente, ora, e já queria apanhar, já foi apanhado e chorava, esta vez deu outro, porquê que eu não apanhava já como a minha pai apanhava? E pronto, e nasceu esse bichinho, depois cheguei o saudade de ir para a escola, era para ir para a escola com seis, mas não fui, já fui com sete, minha irmã, e eu tenho uma prima professora, minha mãe queria que, minha mãe também queria mandar, também queria que eu fosse para a escola, mas era com a minha prima, não queria que a outra professora, eu fiquei o ano em casa, fui para a escola com sete, ora, mas eu já estava avisado e já sabia apanhar aquela gavulinha de erva lá à minha maneira, isso foi um fadero para ir para a escola e fugia e chorava. Não gostava, não? Não gostava nem queria saber da escola de maneira nenhuma, mas depois sim, lá fui, lá o meu irmão, obrigado, lá fui, e pronto, e dei a quarta classe. Mas sempre a trabalhar no campo ao mesmo tempo? Sim, para trabalhar no campo, a partir dos sete anos que já sabia apanhar a gavulinha de erva, minha pai nesse que mandava, já me botava as corunhas, já era apanhar o ervinho para trazer para o palheiro, assim, no molhinho, mas depois o molhinho descagalhava-se e chorava, esta vez deu outro. Não sabia arranjar aquele barrigadinho, o ervinho assim cortou, e chorava esta vez e deu outro, queria arranjar o molhinho barrigadinho, mas pronto, lá, trazia aquilo mesmo descagalhão e pronto, e continua sempre, sempre. Depois foi para a escola, depois deu escola, comecei a ir para a Universidade Portuguesa também. Participavam nas atividades? Nessas atividades, agora isso foi alegria, então aí... Era? Era alegria, porque a gente fazia ginástica, fazia aqueles estranhos, e depois eu tive até a quarta clóssima da Universidade Portuguesa. E tinha a Universidade Portuguesa, tinha a escola e tinha aquela coisa de ir para a fazenda, apanhar a ervinho, a cavar, já havia dava um achadinho a velhinha e para onde dizia, sempre ali para... Então, e quando acabou a escola, depois ficou sempre... Depois, eu dei a quarta clóssima com 12 anos, enfim, fiquei repetindo o ano, aquelas coisas de... fiquei repetindo na terceira clóssima, aquela coisa de ir para a escola e de ir para a Universidade Portuguesa, eu ia querer um balarqueiro do pesto, a gente gostava daquele melhor, queria cá saber disso, não é nada, eu já tinha aquele calãozinho de enganar a minha mãe que já tinha feito os trabalhos e nem tinha, pronto, que eu não gostava daquele, pronto, depois dei a quarta clóssima, já, a gente aqui era assim, os pós, tenho meios, quando o filho ia deva a quarta clóssima, o pai em seguida deva um bezerrém, porque o meu pai saiu da escola, o meu pai deva um bezerrém, que aqueles gostos que tinha de apanhar, já apanhava bem, eu ganho de novo desse ano, já apanhava, era uma alegria. O meu pai dizia o meu tal bezerrém, e depois, olha, começava a vender aí, pronto, comecei a vender aquilo, o pai dizia, olha, isto agora é tanto, cuidas, estou vendas, depois comecei a vender, comprar outros, outros desenhos, vendia aquilo, comprava. Os animais, o animal. Exatamente, a gente vendeia, logo que tivesse um tamanhinho, ou que desse um ganhozónio, a primeira vez tudo ia ganho, depois da gente, a coisa, vende, prova-se por três ou quatro contas, já tinha-se que vender, por certo, ou oito, mas era um fadório para a gente, ganhar um dinheirinho no tempo do fascismo, quando se deu 25 de Abril, que tinha 20 anos, foi criada a minha mocedade toda no fascismo, a gente tinha-se as nossas coisinhas, as nossas terrenhas, graças a Deus tinha-se comido fartura, que havia pessoas que passavam fome nesses tempos, havia pessoas que passavam fome, mas não havia assim guones a modo, verduras que a gente vendia também não dava nada, também era uma coisa baratita, havia pessoas pobres que passavam, e a gente, graças a Deus, nem se passava, porque tinha-se essas terrenhas, a gente, cá, tudo o que a gente trabalhava era para a gente, mas havia pessoas que trabalhavam, era a parteira, um senhor aí dava-lhe a terrenha e o cavalo, põe a despisa toda e parteia a goa, era uma miséria para pessoas, nesses tempos que havia pessoas, como eu tenho famílias dessas, de ter duas e três filhos, eu tenho três teios, cada um tem 12 filhos, e ainda tenho um prêmio, também tem… Vocês em casa eram quantos? Na gente, em casa, era-se com outro. Quatro? A gente era-se com outro, meu pai era… a família dos Correios era dos quatro, a família da minha mãe era a tal do Lotto, tinha os tais duas, que o meu avô também já tinha uns sete era oito, e depois, aquilo foi, então, dali um… e a gente em casa, a gente era-se quatro, a gente, graças a Deus, trabalhava-se com uma pechinha, mas graças a Deus tinha-se fartura, tudo o que a gente trabalhava era novas, e era assim, então, a partir de… falando do bezerrenho, ora, o meu pai deu o bezerrenho, eu contei aquele quase um onze, então, um bezerrenho grandinho, pronto, lá vendi aquele, já fui comprar outro, mas quase não me vestiu quase não, quase com o mesmo dinheiro que eu vendei, fui para comprar outro, não tinha conhecido, nunca tinha vendido, nem comprado nada, olha, aquele que fui a ler, minha mãe disse, ah, mas estou vendo isto de barato, e aquele que foi a chorar, e não sei o quê, não sei o que, mas… Depois, então, comecei a comprar, eu comprei um quase pelo mesmo dinheiro, ainda mais realizinhos que o que eu tinha, e pronto, e fui aí arranjando, e um dinheirinho, mas para ganhar um dinheirinho para ir para a tropa, porque a nossa ideia era ir para a tropa, e depois, aliás, entre quatro irmãos, falando dos irmãos, meu irmão é o mais velho, que tem dez anos a mais que eu, fui para… quando saí da escola fui estudar para o seminário, do seminário, arranjou um trabalhinho no fundo do sol, saí do seminário, trabalhei no nosso salcherele, na Rua Fernandornelas, depois veio esta coisa das pessoas ir para a África do Sul, meu primeiro ano vunho, ainda tinha uns 17 anos, já quis embarcar, minha mãe fiançou, arranjou o dinheirinho para ele caminhar, e depois dele está lá, dali uns anos, na saída da escola, e ele começa a dizer à minha mãe que era para eu ir para lá com ele, e fiquei assim entre as espadas e a parede, não disse nada à minha mãe, disse, olha, o mono escreveu a cartinha e disse que era para tu ir para a África do Sul, e fiquei assim, não disse nada. Não quis ir? Não, eu não disse nada à minha mãe, nem há nem via, mas não gostando, não… Depois de ler tempos, ele tornou então se queria ir ou não queria, e eu disse à minha mãe, e assim que parrando, disse, ah, mas daí a ele pode ser para juntar dinheiro que eu não vou, disse, pode ser para juntar dinheiro que eu não vou, que eu tinha aquele gosto de ficar para aí, e cuidar de vacas e regar aí, e às vezes a gente tinha-se muito trabalho, a gente tinha água para regar dia, e deixava para regar à noite por causa de trabalhar de dia para de noite, e eu tinha mais tempo para regar, e não parava, gostava daquilo mesmo da de melhor, e pronto, fui andando, andando, ganhei um dinheirinho, mas eu fui um fadário, descalço, e chuva, e a gente demorava três horas para chegar com o molho de erva ao palheiro, eijas, ou descalço, caminhos, carreiros, passadas altas, já pensou que é três horas para chegar com o molho de erva ao palheiro, tudo longe, não havia coros, nem havia o mesmo dinheiro para comprar coros, nem havia caminhos, não havia nada, era tudo às costas, tudo, eu não sei fazer, a gente não tinha as bastantes e fazendas, mas não havia as troças de uma corrente, era tudo em um escarreiro italiano, mas era uma coisa, mal passava um corrente e era, de tempos a tempos, quando estava chovendo, de um escarreiro, nem venho, era um fadário, para a gente governar uma vidinha, Jesus, era um fadário, para a gente ganhar um dinheirinho, para ter um dinheirinho para quando eu fosse para a tropa, para tirar o que eu tinha aquela intenção de tirar a carta de condução, para ir para a tropa, para tirar a carta de condução, entrei, entrei, então quando estava na altura, fui fora, por minha conta, e também já andava para casar, entrei-me num namoro com 17 anos, a minha senhora tinha 15, 16, pronto, a gente tinha que tirar ela naquela coisinha de namorado e pronto, depois, chegou-se à altura de ir para a tropa, fui para a tropa, saí e casei, então vim para aqui, para este lado, vim de São Jorge, deixei de São Jorge e vim para aqui. Mas porquê? Porque eu até, até teve, quando eu estava na tropa, e tinha um padrinho que era o chefe das águas daqui de São Jorge, trabalhava na Junta Geral, e ele dizia à minha mãe, dizia, olhe, quando o afilhado sai da tropa, e ele ouvi falar que eu tinha a carta de condução, ao início da altura, nos anos 70 e tal, já era um rapaz com um quarto, era uma dificuldade, e então ele disse, olhe, quando o afilhado, a comadre, quando o afilhado, minha mãe e Santana o bom, faziam a sua vidinha, embarrava-me muitas vezes lá com o meu padrinho, dizia, olhe, quando o afilhado sai da tropa, ele vem e fala que eu tenho um trabalhinho para ele, que era para trabalhar com os caras do governo, para andar por cartão de materiais e trabalhadores para o lado de Iwetra, agora isto é tudo empreiteado, mas na altura o governo não que era o próprio a fazer a… Era o empregador. Exatamente, o empregador. E pronto, eu ainda fui lá falar com o meu padrinho, que era, mas eu tinha aquele gosto, pô, eu não quis aceitar o trabalho, não quis aceitar o trabalho, ainda, depois não saí da tropa, naqueles dias que saí da tropa, e fui lá falar com ele, e a gente estava a casar, mas não sabia se morava em São Jorge, se morava aqui, se vinha morar por aqui, passei ali para a cidade de Moros, mas também nem tinha estrada, nem tinha luz, não tinha nada, nada daqueles. E eu tanto ter o gosto que eu tinha da fazenda, e eu não aceitei o trabalho, o trabalho do governo, tinha o meu padrinho, passava a viso por mãe, a viso que eu ia a São Jorge, ajudava a trabalhar com o meu pai, meus pais eram vivos, e eu estava aqui, mas eu, quando ia para trazer pessoal, ou que tinha muito trabalho, eu ia lá, eu ia lá, eu era a pé daqui, passava a rebeira de São Jorge, passava a rebeira de quatro ou cinco vídeos, subia aquela olhadeira, subia para São Jorge, ajudava a trabalhar. Os meus pais eram, vinha através da pé para cá, que eu, quando entrei à corte, não havia dinheirinho para corres, na esquerda havia corres para vender nessas alturas. E então, eu ia, e vinha à pé, e então, mas depois Missouro, sem que essa ideia de tropa, Missouro dizia, oh, mas era bom pensar em que as horas, Missouro também tinha umas terrenhas brutas, também era um proprietorzinho, tinha as suas coisinhas de tamanho, era bom pensar em que as horas, não sei o quê, disse, oh, mas para que as horas não há dinheiro, oh, eu ponho, não se preocupe, eu ponho a despesa, e ele já me queres puxar para ali, mas e como era um trabalhador e gostava, e aquilo não tinha caminho, a gente gastava talvez uma hora e meia, duas horas, com a carga de lá da chá da Demócrates para aqui para a ilha, que já havia este caminho aqui, era o único caminho que havia, era isto, e a gente gastava, já havia vindo São Jorge, São Jorge também não tinha caminhos, mas de lá para aqui, de lá era relos para a ilha, mas para aqui ainda fui pior, então é que fui, e tive sete anos no Purgatório, posso dizer que já tive sete anos no Purgatório, mas tudo com gosto, feito tudo com gosto, e porque se eu quisesse, também, se eu quisesse quando ia sair da tropa, tinha-lhes põe aqueles papéis na caserna, se eu quisesse, com a quarta classe dava para ir para Pelúcia, e para a Geni Hermos, na altura era guarda-fiscal, chamava guarda-fiscal, se eu quisesse ir para a Florestal, e tive bastantes colegas, fomos para Pelúcia, não, não quis saber nada daqueles, era acabar e trabalhar na fazenda, e depois não estava, pronto, então casámos, vim morar para a casa de minha sogra, não tenho nada, ah, vou morar aqui, mas depois aquilo ali, era real desenhos para trabalhar e coisas, mas era um posto de rendimento, só da de Marcos, agora já não é tanto, porque já não há assim muita gente para trabalhar, e as coisas também têm uma escora, já não se lucrassem grandes coisas, mas na altura, o pouco que a gente trabalhava, depois também não vinha nada fora, como vim para a lei, e eu mantenho a carta de condução, e teve ali um anitela sem que orro, depois de estar casado, disse, mas não, estava, e eu a carta à carga, depois eu tenho que ganhar o dinheiro, e disse, velhada, poxa, vou lá, vou ver se arranjar um carrinho, mas pronto, só que lhe foi para a sonda, foi para a sonda, depois a gente vendia a carga um senhor, e esse senhor, um dia a gente vai receber o dinheiro, e a gente arranja a carga, o carganho é bom, e ele começa a mandar a ver, está mal disposto, não sei o quê, enquanto minha sogra vendeu a carga a dois, minha sogra era boa pessoa, chegava lá a pessoa para comprar o carganho, minha sogra vendeu a metade a um e a metade a outro, estava de ajudar, e ele ficou como invejoso, que subiu que a gente tinha vendido o carganho a outro, agora, e ele começa a mandar a ver, e disse, caramba, isto não é de estar nesse, ele não veio daquela briga, e eu a pensava, isto não é de estar nesse, vou falar com o meu primo, um primo que eu tenho na Fonchola, uma família minha, que foi para o Fonchola, no ano que eu nascei, que eles foram ao passo dela, estava com esses dois filhos, um hotel dessas com dois filhos, foram lá todos para o Fonchola, e disse, não é de estar nesse, vou falar, no meio daquela briga toda, estava aí a minha senhora, e vou a comprar um barrigo, e depois já disse a ele, com este sentido, disse, olha, senhor, senhor Manoel, não se preocupe, a gente, por causa da mercadoria, não se rávemos, não se rávemos por causa da mercadoria, estiveram num demônio, na segunda-feira, bum, passo dela, na caminhoneta, falou, olha, vou contar a situação do meu prêmio, e ele diz, bom, aqui um corrento, bom, eu vou a mais diminuir, vou estar hoje uma fragmenta de sangue, aqui eu saio um dia que estou a fragmento de sangue, olha, pronto, aí começou, melhorou bastante já a minha vida, melhorou não a respeito do trabalho, ainda aumentou, foi o, aumentou mais trabalho, outra vez, que eu tenha que trabalhar, a cartar para aqui, carregar o corre, para o Fonchola, para o mercado vender, a cartar para o mercado dentro, mas eu como gostava da agricultura, e tinha força, e tinha graça, desde que tinha saúde, e ainda o estonho, primeiro, foi um dia. E uma coisa, desculpe-se, mas trabalhava nos terrenos da sua, da família do seu sogro, e dos seus pais, depois não... Ia lá trabalhar também, e depois, nesta coisa de meus pais vender a carga a outra gente, depois quando, e eu, já teve o meu carrinho, meu pai um dia disse, mas tu tens o carrinho, que é o teu carrinho, porque é que o pai vai vender a carga aos outros, porque é que na venda tem? Eu disse, ó, mas eu não vou comprar, eu sou para vender o que é meio, mas depois, o fulhar sempre levou a carrinho, depois começam os prêmios, e depois começam os teios, dizam, ó, olha, vai-se-vá, dá-se-vá da carga de pão, vai-se-vá-ra a mim. Ora, o carrinho ultimamente já era três, quatro, cinco vezes, a semana-se-delha. Depois, então, já tinha um dinheirinho, graças a Deus ganhei um dinheirinho, já, já difuso, mesmo já da Fazenda, antes, e já tinha um dinheirinho, aquele lá no Itaula, quase dos anos que eu tive sem que orro, pronto, meu sogro já tinha, já tinha verduras, e dia, mês sem verduras para a gente trabalhar a meias, e já tinha o Eva Catlete, e pronto, Eu disse, Jorge, aquele dinheirinho ali, tudo o que venha à mão, ficava. Depois já tenho, nesse ano de tela, eu já ganhei o dinheirinho que dei para comprar a Fragnet, que foi 250, 250 na altura, e dali, enquanto tive a Fragnet, já ganhei para comprar um contrar que custou 600 quilos, no boom da peça. Disse, vou comprar um mechubit, boom, comprei agora. Então aí já começou a minha vida, depois já começa toda a gente a me querer vir de carga, e então aí fui, 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 e fui, e teve durante, e teve no comércio, no comércio, e sempre com fazendas, e sempre muito pessoal a trabalhar na fazenda, sempre com grandes investimentos, e depois comecei a comprar umas terrenhas, quem não tem, vem um prêmio da Venezuela, olha César, vais comprar a minha terrenha, vem um prêmio do Brasil, ele, olha, vais comprar a minha terra, meus teus foram para lá para o Brasil, e fiquei às terras aí, mas tarde, 40, 50 anos depois, começou a ver os filhos e a vender, os pais não a vender, mas a vender. Ora, e graças a Deus fui investindo, e terrenos, e carros, e vendia carros, e comprava carros, e mais vacas, e uma coisa tremenda, uma coisa tremenda, e graças a Deus hoje trabalho no Q e meio, e tenho Q e meio, graças a Deus tenho, pronto, agora o comércio, e fiz comércio forte e feio durante os 42, os 43 anos, noites e dias, noites, noites, a cartar carga para fora, só tinha noites que não dormia, eu andava a 20 metros, tinha que sair do quarto para lavar a cara, tinha, às vezes dizia que tirava a botas, que era o chapote, que era bom para não dar o sono, mas não é isso, nada melhorava, era que trabalhava noites e dias, Jesus, meu Deus, uma coisa tremenda, e trabalhei durante, olha, dos meus, vou dizer para trás, dos meus 15 anos, até os 65, e vou dizer, e vou dizer, sou a Deus do céu e eu, ah, que sei, e a minha senhora também, que se expressou, e era massa, eu também, começou a ir massa, eu quando vi que começou um negócio a aumentar, e nessas coisinhas, ela começou a me acompanhar, ajudava a fazer as contas, ajudava a vender no mercado, e ainda hoje ela vai, porque eu agora praticamente sou vendo as minhas coisinhas, ainda compro as coisinhas a uma opção ou a outra, ou sei mais, hoje ainda compro, mas agora mais as minhas coisinhas que eu trabalho, então vou vender. Mas tem sido uma vida, mas sempre com gosto, sempre, com saúde, sempre, sempre contente, sempre alegre, nunca, praticamente nunca tenho, até agora estou sempre alegre, graças a Deus. Então, quando era mais novo, quais eram as principais produções aqui? O que é que vocês cultivavam? A gente cultivava semelha, batata, feijão, de tudo. A gente aqui na Madeira temos aquela, não sei se são cotidistas, a gente aqui na Madeira temos um óbito, um pedacinho mau, mas também tem que sair, e no princípio não tinha mais aquela, mas depois, mais tarde, eu venho a recordar porque tinha que sair, porque a gente aqui as produções são pequenas, e a gente, para estar sempre rodando um dinheirinho, a gente gosta de plantar várias coisas, porque se a gente plantasse só uma colhete, a gente não consegue sobreviver só com uma colhete, aqui na Madeira é um pedaço complicado, e então a gente faz esta retura de culturas, no tempo da semelha planta-se semelhas, no tempo do feijão planta-se feijão, no tempo da batata planta-se batata, para a gente ter sempre um dinheirinho, ter sempre fortuna em casa, para a gente ter sempre, se alimentando daquilo que a gente tem e se arranjando. E hoje aquilo que produz, e aquilo que produzia há 40, 50 anos atrás, há assim uma grande diferença? Há uma grande diferença no rendimento, o rendimento é menor, é menor, o rendimento agora é menor, daqui de uns 4, 5 anos para cá, tem sempre, sempre a piorar, sempre, 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 tem sempre, a nossa agricultura aqui está um pedacinho desvalorizado, derivado da, que a gente também ainda temos as conteias para pôr no mercado à frente de, nós temos conteias para pôr à frente de, ah, a gente tem aqui a X para esse tamanho, e pronto, isto foi de passar ao mercado livre, a gente levamos aqui na Madeira, era muito assim, depois não tínhamos muita mão de obra, eu tenho, pronto, eu tenho um tratorzinho, e já tenho um trator, eu comprei daqueles manualzinhos há 30 talões, que já era só meu espadinho, já comprei um tratorzinho para me dar mais vencimento, o gosto que eu tinha tanto, comprei um tratorzinho pequeninho para ajudar e já deu a mão boa também, e depois também fez um curso de jovem agricultor aos 30 anos, que me deu muita, foi meio caminho andado também, no meio de, no meio da compra dos terrenos, fez um projeto de jovem agricultor, continuo aí em força e comprei terrenos e sempre, sempre agricultura, sempre com gosto e sempre com saúde e quero sempre, e nem quero outra coisa senão agricultura. Então, e hoje em dia, qual é a sua produção? A minha produção, eu continuo sempre com feijão, semelhas, batatas, tudo. E tenho, pronto, tenho muitas obras, e como adquiri muitos terrenos, adquiri, pronto, a gente está a falar de terrenos, mas nem a oportunha, eu comprei, se olhar, eu tenho 60 tal cadernetas, 60 tal prédios, pequenos e grandes, não é o meu prédio, mas não é o meu prédio, nem conseguia plantar coisas miúdas pequenas, já ficava um pedaço de senhado, mas ia deixar isto de senhado, comecei a plantar bacateiros, primeiro, já era limoeiros do tempo do Missugro, primeiro vamos à produção do tempo do Missugro, já, eu a tradição do viz-avô da minha senhora, já com limoeiros, e já tinha, depois já comecei a plantar limoeiros, mais contei, ocuparam a parte dos terrenos, depois já vi que o limão, já havia um pedaço de limão, houve aqui uns anos, muita gente plantou, e já vi um pedaço de meia, disse, vou jogar só para o limão, já vou jogar para o abacote, já tenho a fazenda de abacotes, depois já tenho uma área boa de abacotes, disse, isto já não é, tarde nem assim, vou jogar para as nunas, também tenho uns pedaços de anuneiras, e pronto, e tenho agora meia parte do terreno em árvores, nunas, abacotes e limão, são três produções, nem tanto a nuna, nem tanto, mas o abacote e o limão têm força, e depois o feijão, o feijão maduro, entre o feijão maduro e o verde, a gente planta bastante, planta bastante feijão e… E foi uma decisão, foi o senhor César que decidiu, que viu essas produções e achou que era importante, ou foi, houve alguma influência… Exatamente, e comam, e comam, e é o mercado, e ainda voa, e havia o que é que havia mais no Cedelda, o que é que havia mais no Cedelda, e depois quando começou a haver os produtos e de fora, já comecei a ver, bem, isto não está a vender-se muito, e vou apostar para isto, e pronto, e comecei a ler-se agora, e pronto, e já tenho uma grande área de… Mas não foi influência, não houve alguém que lhe dissesse, olha, vamos investir neste produto ou nesta produção ou… Não, 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 senhora, foi por minha própria, por minha opção, porque quando eu fiz o curso de agriculturas, na altura não houve, na madeira havia pouca coisa de estufas, acho que isto já foi, já tinha uns 35 anos, 35, 36 anos, fiz o curso de agricultura, acho que foi em 92, 91, 92, e então, e eu vei como ia ao mercado e vei o que é que havia mais, o que é que enxurrava mais, vou jogar para isto, vou jogar para aquilo, quando eu fiz o curso de agricultura, o coordenador do curso César, olha, faz umas estufas, mas a estufa nunca me… Depois eu já tinha muita área de terreno, e a estufa ocupava muito tempo dentro da estufa e eu ia deitar o que eu já tinha comprado por fora, que já não podia trabalhar com as estufas e trabalhar ao ar livre, e já era assim, não, 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 eu não quero, eu não quero, e fiz sempre o opção, fiz sempre aquilo, as minhas plantações e o que eu tenho, fui sempre sobre os meus critérios, nunca fui aos critérios de fora, eu… Não, não, senhor, foi sempre a minha… e vim, vou a testar para isto, eu tenho tal terreno, já está ficando muito assim, as pessoas começaram a embarcar muito, a vida começou a ficar difícil, as pessoas começaram a embarcar e comecei a ficar quase sem mão de obra, sem mão de obra, e então eu disse, não, já comecei a jogar, não vou deixar a terreno, comprar a terra, às vezes, para ficar sem mão de obra, e tenho muitas… agora só tenho ali uns pedaços que acabam com outra altura, então plantam-se as semelhas, plantam-se metodas, plantam-se feijão, a página por onde se consome e também se vende, vende-se para o mercado. E como é que… e para manter esses cultivos, o acesso à água… Sim, sim, temos, temos o nosso sítio, é forte, a madeira é forte em água, temos e depois o governo, mais tarde, veio estes apoios, melhorou as levadas, melhorou os acessos das ribeiras, fez aqueles assuntos das ribeiras quando deu aquele 20 de fevereiro, melhorou bastante, ajudou bastante, e depois eu apostei também para sistema de rega, tenho bastante sistema de rega, gastei, puh, Jesus, tenho a fortuna em tubarei, sistema de rega, tenho uma loucura, e poços, e tenho invertido… todo o meu esforço que eu tenho feito, tem sido tudo para agricultor, tudo, desde que pôs os pés em cima da terra, o meu organismo só tem a cabeça e a minha energia, a meditua, estou sempre… Para sempre pensar. É, não é fazer, é neste e naquilo… e tenho melhores de árvores entre todas, tenho melhores… E animais, tem? Animais já teve, já teve, cuidar e galdo durante 40 anos, mas depois tornou-se um pedacinho, já era um pedacinho já despendioso, com mais compra de terrenos e depois mais comércio, e depois eu também fui convidado a ser fornecedor do modelo continente quando vai para a Madeira, pronto, eles pediram, os agricultores que se quisessem, escrevemos lá neles, e aliás, e eu até já era fornecedor do Estevão Neves, que foi que a passagem foi com o modelo quando vai para a Madeira, fez o contrato com o Estevão Neves, já era fornecedor deles, até aliás, até já fui o fornecedor número onde a Madeira do agricultor fui eu, porque já era fornecedor do Estevão Neves, o Estevão Neves cedeu as instalações ao modelo, e pronto, já fiquei aí a fornecer até há 3 anos, até há 3 anos, forneci, ganhei bastante dinheiro com essa gente, mas depois começaram a complicar as coisas, já por causa dos produtos de fora, já começaram a reduzir as quantias, quantias pequenas, os preços cada vez para baixo, que ele já começou a ficar ali, que ele atravessava na garganta, e já era muito amassada, e eu ia duas vezes, três à semana, com um cor cheio, e passou aí todos os dias com 200, 300 quilos, e já não dava para gasol, não dava para nada, e já andava, já andava, então desisti e agora vou só ao mercado, a São Martinho, o mercado dos agricultores. É lá no mercado? É, em São Martinho, é o único mercado que faz agora? Exatamente, sim senhor, vou aí, despacho as minhas coisinhas aí, e venho para casa trabalhar, não tenho aquela preocupação de andar preparando carga, que ele era tudo bem arranjadinho, bem arranjadinho tem que ser, os produtos tem que ser bem arranjados, mas era tudo com rótulos, tudo, caixas pagas, tudo, coisas, tudo, paletes, tudo, era uma despesa, 10, 12% de desconto sobre o valor global da mercadeira, e eu já andava passado da cabeça com aquilo, disse, não, já chegou à altura, então desisti, desisti e agora foi ao mercado e pronto, e agora então, essa deixada de eu deixar o modelo continente, recusei-me de mais comprar mais alguma coisa, e é isso. Mas são então os principais mercados aqui, o senhor César vai ao São Martinho, mas há mais mercados aqui? Há mais mercados aqui, mas há aqueles mercados abastecedores, que também ajudam, que foi dias que vem do céu à terra, esses mercados, foi um dia que vem do céu à terra quando apareceu esses mercados, que a gente põe a nossa mercadeira no frio, a conservação da semelha, da batata, e eles têm também uma equipe de pessoas, que também há pessoas que vendem a própria lá, madeira agrícola, e então eles vão distribuir, levam o modelo do continente, e levam o penho doce, então ajudam ao agricultor, para o agricultor não andarem também só a pedir do intermediário, passou aqui uns anos que o intermediário tinha má fama, mas se não fosse o intermediário, não sei o que era do agricultor também. E então apareceu esses mercados, foi uma coisa boa, foi um espetáculo. A partir daí as pessoas já ficaram mais à vontade, já não ficaram tão deprimidas debaixo dos… já têm mais aquelas fugidas, mais opções de escoar os seus produtos, foi uma coisa boa, pronto. Então e como é que viu aqui para os seus terrenos e para a sua propriedade e aqui para a região a constituição da reserva da biosfera? Ah, não sei se foi uma coisa boa, foi, foi, foi uma coisa… além que eu não tenho assim muitos conhecimentos que não ando bem a par dessas… porque o governo não vem, não sempre do meu trabalho, não tinha ideia, mas vejo a televisão, vejo alguém e fala, mas tem sido, tudo o que tem sido feito aqui, estas ultimamente, tem sido bom para a região, a gente tem tido aqui boas, boas ajudas, boas… não há nada de… Mas teve algumas restrições na utilização dos seus terrenos, por exemplo, e fizeram algumas restrições ou regras? Não, não, passou nos meus terrenos em vários lugares, eu ofereci o terreno de boa vontade, tive ali aqui, daqui da Seixada de Mores para Santana, eles pagaram o terreno e pagaram bem-te algo, além de beneficiar ainda pagar o agente, foi bom, pronto, não tenho nada de… por acaso, e as pessoas, há sempre as pessoas que cramam, mas a gente aqui na Madeira cá tem tido umas ajudas lindas da parte do governo, a gente cá quer evoluir, estradas, temos estradas abundantes aí, me lembro que só havia a estrada regional e os carreirinhos por lá, que ainda passavam os carreirinhos antigos, mas é uma coisa franquete, e olhando para agora, a gente temos tudo e não sei, eu… Acham importante a criação desta reserva? Ah, se a senhora, se a senhora, foi bom, foi bom, se a senhora… E acha que isso também… A joadiva o lugar, lá abaixo, aquela… Fazendo, lá abaixo, o que se chama, fazendo a rocha do navio, coisas, lugares que não tenham… Praticamente, as pessoas sabiam que existiam, mas nem que ligava aquele, e agora estão pontos turísticos, pontos tudo… E acha que essa pressão turística é boa… É boa, é boa, se a senhora… Ou tem consequências que não… Ah, não, não… É bem… É bom, eu não se for, ainda é o que só faz gente, aqui na Madeira, eu os pontos turísticos e o turismo para a Madeira, senão a gente… E tem visto, ultimamente, um desenvolvimento em prédios, em… Eu lembro-me que eu olhava da Guadalha de São João, olhava-se para aqui e para a ilha, ficava de fronte da Guadalha para aqui, antigamente, quando era rapazista, via para aqui, uma meia-duzinha de casete, o rosto era tudo restulho, só aquelas casinhas todas, e graças a Deus a gente passa a sentir-me do lado, é todo um assediado. Só desmala deste agora, das coisas que está acontecendo agora do que está, as pessoas que já nascem, que viam as coisas por outras, mas quem viu, e outras pessoas antes de mim, mas eu ainda cheguei a ver, que há 60 anos, nas 154, já com 6, 7 anos olhava para aqui para este lado, mas era uma tristeza, que a gente se veia que… Doou muito, então? Ah, mudou, mudou, coisa tremenda. Está melhor? Está melhor, oh, a gente aqui e cá… Cá para mim mesmo, a Madeira mesmo, de vez que matava, era sempre o céu, era a minha… Quando diz este lado aí, a Costa Norte? A Madeira é toda, a Madeira é toda. Diga-se de este lado, que eu olhava para aqui e para a ilha. Vão ver as pessoas casinhas de Rostulho em todo o lado, e agora vê-se prédios, vê-se casas, vê-se apartamentos, vê-se… Mas há mais pessoas ou há menos pessoas? Há menos agora, houve aqui um insulto, a partir do 25 de abril, estive aqui um crescimento tremendo, a Madeira disparou a coisa brutal, olhando que os governos melhoraram-se e entenderam-se, houve aquelas embarcações, as pessoas ganharam os seus bons dinheiros, teve aqui uns olhos que não arranjou vida quem nem quis, só mesmo que era malandro ou que era deslaçado. Mas houve muita imigração, houve? Houve, 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 houve. Houve e agora ultimamente houve aquele meio aqui, um pico alto de crescimento e agora está outra vez as pessoas prontas… A querer ir embora? A querer ir embora, hoje a juventude, andava a procurar andar aqui se engrandando num escaruchinho, mas vão ter que, alguns vão ter que caminhar. Olhando que não há muitos, a Madeira é o menos esta costa norte, está desertificada de pessoas. A gente temos o Norte de Tias e cá a Conce de Falouro, porque eu conheço isto tudo desde Machique, até a Calilhados do Porto Menejo e a Ponta do Porga, desta zona norte a gente temos tudo em Beus, temos tudo a respeito de jovens e de agricultura fraquinha, porque não há pessoas e agora as coisas, os adubos aumentaram, as sementes aumentaram, há poucas pessoas para trabalhar e os poucos também querem o seu bom dinheirinho, para trabalhar um dia com uma chada na mão também é complicado. E pronto, agora está um pedacinho difícil outra vez, está um pedacinho difícil, agora não está… em termos de agricultura temos um pedacinho em Beus. E quais são os principais desafios que vêm aqui para o território? Os principais desafios têm que ser sempre o desenvolvimento do turismo. A gente aqui se houvesse, pronto, aqui também os jovens também não estão integrados na agricultura, porque os pais tiveram muitos pais emigrados, os pais tiveram emigrados, os pais não estão na agricultura, o filho para se meter na agricultura, já não, já não quer, e depois o pai também já não gosta, o filho não está muito em menos e gosta, e pronto, o filho ainda vê aquela integração, e depois não dá lucro, não dá para a gente sobreviver. Neste momento a agricultura teve uma baixa, pronto, significativa. Então acha que aqui o território precisava de ter, que o turismo fosse… Sim, sim, sim. É a grande força. É a grande força, aqui tem que ser o turismo, senão a gente tem muito… Não, não custa ficar aqui com turistas ou aumentar… Não, exatamente… Acaso há pessoas que são muito pressionadas, não é? Pois, também, vêm muita gente utilitada para aqui e também para outros, porque vêm de outras pessoas, quando tiver aqui mais conteúdo de pessoas, que ainda pode acontecer isto na Madeira, não pode nascer em meio tempo, mas quando tiver mais conteúdo de outras pessoas, de quem é negócio, eu nunca disse isto a ninguém, mas vêm e vêm na minha cabeça, vêm muitas pessoas a comprar casas e para a Madeira, muitos estrangeiros, mas quando chegar uma altura que tenha mais pessoas dos outros países aqui, do IDK, aí a coisa pode mudar. Isto é uma coisa que eu tenho no meu sentido, porque agora não sou estudado, não tenho… Mas há minhas perspetivas, vai aumentando outras pessoas, porque a gente aqui pode ter um pouco de dificuldade, mas eles também, por esses países fora, também não estão tudo e bem, não estão tudo ricos, não estão tudo milionários, também têm suas dificuldades, e relas por relas, só há boa paz e harmonia, e que a gente ainda na Madeira valora, valora o mundo inteiro, a nossa Madeira valora o mundo inteiro, só há boa paz, não temos grandes corrupções, não temos para viver o melhor que há no mundo, que já foi o continente umas três vezes, que os meus filhos estudaram no continente, agora também têm seus casas no fuchola, mas eu vejo um stress, aquela gente vive mais stressada que a gente aqui, no continente, apesar de ser o terreno de mim, mas aquela gente não me dava naquele stress, e eu ia lá três, estive lá cada vez dez, mas eu estava… e via aquele stress, e dizia à minha senhora… e dizia à minha senhora, e caramba, não me dava… e dava-me para trabalhar na agricultura, construir-lhe são bons, e isso… mas a vivência das pessoas, aquele stress pelo lado, e para o último aqui, lejuras tremendas, e isso aqui não, mas para trabalhar na… e se eu trabalhasse no continente, me passava da cabeça… E as principais transformações que viu aqui no território? Quais são assim as grandes mudanças, as grandes… As mudanças, as transformações foi hotelaria, estradas, vias rápidas, tudo, tudo… E na paisagem? Quais são assim as grandes transformações da paisagem? As paisagens, pronto, a gente tem umas paisagens belíssimas, já vai tendo algumas, vai tendo umas invasoras pelo meio, mas pronto, ainda… o que é natural, ainda está avançando e está bom… e temos… tem sido explorado esses recreios que lhes fazem, esses jardins de tudo… A gente aqui na Madeira tem… tem-se tido um desenvolvimento em tudo… em tudo há coisinha, a gente tem tido em tudo um pedacinho de desenvolvimento… Temos tido… Temos… não há nada… A pessoa que diz que a Madeira cai, ainda falta isto e falta aquilo a viver… Em termos de hotelaria, em termos de estradas, em termos de… a gente está a ter menos o céu… Agora está mais um pedacinho apertado, as coisinhas aumentaram o pedacinho… O aumento do gasóleo também dificulta a vida à gente… Prontos, mas ainda se vive, ainda se vive, cá para mim ainda é o melhor que é, cá para mim ainda não é que é o outro lado melhor… Acha que a marca… portanto, se pensámos na reserva da biosfera como marca para si, para os seus produtos… E aquilo que produz e que é a sua vida… Sim, sim… Acha que isso é uma mais-valida… E é essa, sim… E é, em tudo, em tudo… Esta marca Madeira que existiu foi uma coisa boa… Esta biosfera eu espero que vai ser um… que vai ser um sucesso… Além que não perceba muito de qual vai ser a evolução… Pronto, eu não estou dentro dessas… Sou uma pessoa que guardo na minha velha e para outros… Saio da cama, indo para a terra, da terra um pouco corro para a fazenda, da fazenda para o Funchole… Faço a minha velha, não me meto assim por úteis, mas pelo público que vejo na televisão e pelo público que conheço… Vai ser um sucesso… Espero que vai ser um sucesso para as gerações seguintes que vão vir… Esse lado do turismo era mais um pedacinho da agricultura… A minha ver, mais um pedacinho da agricultura dava mais outra… Mais outra beleza, mais um… Qualquer coisa, mas tinha que… Tinha que baixar a matéria-prémia, tinha que baixar mais o gasóleo, tinha que baixar mais umas coisinhas… Menos uns impostos-unhos… Era menos umas pequenas, umas pequeninhas regras… Não há… A gente, na minha maneira de ver, não temos regras ainda, demasiado… Mas, por rendimentos que as pessoas estão e os urto de nodos, há umas coisinhas a repor… Há umas pequenas coisas a repor… Não era preciso muita coisa para a gente… É como não estava vendo a luz no fundo do túnel… Que ela acendesse de um momento para o outro… Dava-nos um pequeno jet… Dava-nos um pequeno jet… Para a agricultura foi um pedacinho mau, mas… Mas também tive que sair, tive que sair porque a gente não temos… Não temos quantias para pôr à frente de nada… A gente… Não há hora… Por exemplo, a gente… As pessoas que estão… E eu ainda compreendo qualquer coisa porque eu vou… Eu vou para ir para lá vender as minhas coisinhas, vejo o que vem e o que não vem… E vejo o que se consome e o que é preciso consumir… E que a gente não está… E cá penso neste… Agora, por exemplo… E eu ando ontem… Teve-me no Pinho doce… Fui a Funchola… Para um Cornovo Sena… E vim de caminhonete… E aquela nadinha foi ao Pinho doce… E eu estive a falar sozinho para mim… A gente soube lá um produto regional… Umas preguesas abacados… Mais umas coisinhas… Imagine… Aquela fartura que vai ali se não fosse de tal que for… O quê que era da gente? E eu falei para mim assim… E eu falei para mim assim… A gente aqui na Madeira… Se temos um morrafume… E o espírito para mim, ao ver aquela fartura… Porque tem que sair… Se não, mesmo a gente própria… A trabalhar aqui… A gente… Não temos uma maçana… Temos uma pera… E aconteceu umas… Nas épocas onde aparecem as prinhas… Mas… Mas ia duas, três prinhas… Porra, nas de casa nem para nada… Tem que sair… A gente… Temos que encarar aquela evolução… Quero… 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 Temos que encarar… Porque… Não pode sair… Aquela gente ali dentro… Imagina se tivesse aquela fartura… Falei o que era da gente… E não tinha nada… Praticamente da Madeira… A batatinha doce… Mas se a gente exporta… A batatinha doce… Vai-não de ir para lá… Outra semana… Já tem que vir para cá… A gente temos que encarar… Não há nada a fazer… Há pessoas… Há pessoas que estão só aqui… Não devido de vinhada… Não devido de vinhada… Não devido de vinhada… E o próprio… Está dizendo… Ele morra a fuma aqui na Madeira… Está bem… Vai ser uma semelha… Vai ser uma… Uma pera de anão… Que a gente tem… Vai ser um… Na época… Temos uma farturinha… Mas é durante um mês… Bem meses… E depois morre… E agora o resto da ONU… A gente tem que morrer… A gente tem que encarar… E há aquele pequeno acerto… Para a gente clarear mais um pedacinho… O gasolio não apertar tanto… Os impostos um pedacinho mais… Mais baixinho… Pronto… E existem também as ajudas… Ao agricultor… E se não fosse essas ajudas… Então a gente… Estava tudo enterrado então… Há bastante ajudas… Ao agricultor… Se não fosse essas… Ah… Então a gente aqui não havia potes… Temos… O governo nos tem ajudado… Bastante o novo agricultor da Madeira… Os subsídios… Tudo… Ajudas a tudo… Ajudas a tudo… Projetos a tudo… Engenheiros… Técnicos… Já… Por exemplo… Tenho uma feira que é engenheira técnica… Conselhia do Conselho de Câmara de Lubos… Está sempre… Caramba… Sempre ao… Ao lado da agricultura… A gente tem sempre a engenharia ao nosso lado… Temos sempre… Era a tal pininha certo… Que era para a gente… Não está sentado do lado da cadeira… Para acender a termos assim… Era uma coisinha à lei… Os Japões são sobretudo do governo regional… De uma parte da União Europeia… De uma parte da União Europeia… Uma parte da União Europeia… A maioria… Mas tem uma co-participação sempre… Todas as ajudas… Tem uma co-participação sempre do governo regional daqui da Madeira… E o governo está sempre atento… Às situações que se possa… Quando há anti-impérios… O governo ajuda… Quando houve esta coisa desta pandemia… O governo também ajudou as empresas… E ajudou os próprios agricultores… Também recebem… Também candidatem a esse… Essas ajudas… Porque tem que sair… Porque também se não for assim… A gente não consegue se aguentar de pé… E pronto… Essas pequeninhas coisas… Tudo dá ajuda… Era as levadas… Era tudo… Tudo levado à aberta… Agora já há muitas… Muitas… Em tubareias… Mas antigamente era tudo levado à aberta… Tudo, 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 tudo… Desde a Serra ao Moro… Até há… Até há 20 anos… 20 anos para cá… Tem melhorado bastante… Tem sido sempre a… Renovar as levadas… Por tubareias… Sistemas de regas… Tem ajudas também para isso… O próprio vermo tem tubado… Muita água… Tenho que vir bem aproveitado… A unha tem que ser cada vez mais aproveitado… Eu lembro-me na minha infância… Quando era jovem… Aguentava semanas inteiras a chover… Coisa que agora não acontece… Aguentava semanas a ribeira… A gente tem um pedaço de terra lá embaixo na ribeira… Hoje é meio que o herdeiro do meu pai… A gente para passar… Para ir para lá apanhar… A apanhar a erva… Era um fador… Aguentava semanas que não se podia ir a buscar a erva… Eram umas pontezinhas que havia… De madeira… Eu vinha a ribeira com gravitas… Porque eu acho que levava aquilo tudo… Já não tinha onde passar… E aguentava semanas que não se podia ir a buscar a erva… E chuva, chuva, chuva… E essa chuva… Já não há agora… Já não há… Quando vem, vem… E depois… Para… E cá só há meio que dá agonia… Quanto é que começou a notar essas diferenças? Há coisa de uns 10 anos para cá… Que já se vêm… Então dá aquela gente em pé… Mas depois… Aqueles intermeios na chove… Uma chevoia… Não é que a gente tenha muita razão de cramar… Mas já… Quem conhece o tal tempo… E conhece agora… Já tem uma diferença grande… E a nota… A diferença do clima… Ou são as… As infraestruturas que entretanto foram criadas… Para canalizar a água… Que estão a resolver isso… Mas… Mas os clímias… Mas é do clímias… O clímias… O clímias… O clímias tem vindo a alterar muito… Porque a gente tem… Umas pequenas fruteiras… E umas pequenas… Coisas por aí… Que já não produzem como antigamente… Tinha que ter aquelas horas de frio… Aquelas horas… Aqueles dias de chuva… E já não… Isso já não acontece… E já não há produções como a aveia… Há mais bicho… Mas… Antigamente não se tratava nada… Nada… Lembro-me há poucos anos… Não houve produtos de tratar nada… Não era preciso… A gente tinha o limão… Que… Prontinho próprio… Tinha-se o limão… Há uns 10, 15 anos atrás… Olha só apanhar… E meter dentro de sacas… Ele vai para o mercado… E agora temos que fazer o tratamento… Para a lagarta minério… Para toda a classe de bicho… E depois ainda vem… Aquela furjinha… Tendemos passar o paninho… Limpar aquilo tudo… Um por um… Para poder vender… E eles agora… Também… A retirar o aparte dos produtos… Dos inseticidas… E que vai mela saúde… E não é verdade… Mas a gente para viver sem inseticidas… Não vai ser fácil outra vez também… Vai haver alguma dificuldade… Nesse… Nesse aspecto… Mas as receitas… Por exemplo… Essas indicações que têm para não usar os inseticidas… Quem é que vos… Quem é que vos dá essas indicações? Ou são vocês que… Não, não… Os serviços de governo… Vem a… Vem a… Ou encontram a agricultura… Para a gente se… Modernizar um pouco assim… Sem produtos… Mania fóssil… Não é fóssil… Fazer… Se não houver produtos agrícolas… Inseticidas… A gente aqui vai ser um pouco complicado… Só para… O tempo já não ajuda como antigamente… Já é mais quinto… Já é mais favorável lá a fechar a onda… É mais complicado para a gente… Para a gente se… Para a gente se governar sem… Agora já não há metade das levadas que havia… Por… Por… Dividem… Os terrenos que estão baldios… Vazios… Já não há tantas levadas… Praticamente… Há melhoramentos… E há as levadas… As próprias levadas… Que são de… Do próprio governo… Da própria… Mas… Sendo levadas… Que as pessoas estejam fazendo levadas… Como faziam antigamente… E ter levadas limpas… Mas já não… Se eu tenho um pedaço de terra… Que eu não vou… Não vou cavar… Não vou parar a levada nenhuma… Mas… Só vai limpar a levada… Se precisar de água… Exatamente… Se for necessário levar água… Para regar alguma coisa… Mas demais não… Mas isso então tem desaparecido… Se as pessoas não têm… Têm desaparecido… As levadas pelos terrenos têm… Têm desaparecido… Mas… Não há assim com tanta frequência… Só aquelas que o governo mantém… Exatamente… Exatamente… Só aquelas que o governo mantém… Exatamente… 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 Há um investimento… O que é Amazonas… Agora estão usando nós aqueles de chapa… Nós estamos para armazenar água… E é o melhor investimento… E o que o governo tem que continuar a fazer… E é sempre tendência de armazenar cada vez mais água… Tem que ser sempre mais… Tem que ser um investimento… Tem que ser um investimento… Sempre contínuo… Porque… Não que a agricultura esteja a aumentar… Mas… Pouca agricultura… Que ainda pode haver… Pode haver dificuldades… Havia aqui na… Antigamente… Só havia aquelas festas… Que era mesmo das paróquias… Sim… Só havia… Eu lembro-me… A maior parte da minha vida toda… Só… Existia aquelas festas… Pelas fariseiras… No santo desse sacramento… Pelas igrejas… Mas era só nos dias dos santos… Ou era todos os fins de semana? Não… Só nos dias dos santos… Era só da ano… Era só da ano… Não havia semanais… Exatamente… Da ano… Havia uma festa na nossa fariseira… Neste mês… Para o mês que vai era na outra… Para outra semana era na outra paróquia… E vocês corriam às paróquias todas as festas… O eram tão… A gente ia a pé… Agora em que horas já não se faz tanto… Mas se ia a pé… Agora mesmo é para mim ir… A gente ia a pé… Eu fui a aula… Aliás… Que eu não fui muito em vidro… Que eu não abraço muito… Escritório era… O meu mundo já trabalhava… O meu mundo já… O meu mundo já… E ir ao Funchal… Quando é que iam ao Funchal? Ao Funchal… Pessoas… Antigamente… Pessoas… Antes de… Meu pai e minha mãe… Chegaram a ir a pé… A pé ao Funchal… Mas iam por que motivo? O que é que vos… Era só… Onde iam fazer alguma comprenha… Na vespa do casamento… Ou qualquer coisa… Já sei… Ou a lá marcar… Muita gente ia casar ao Funchal… Não sei por qual era o motivo… Naquele tempo… Muita gente ia casar ao Funchal… Eles iam a pé lá a marcar o casamento… Pronto… Já foi… Já ontem de meio… Como é que se ia… Daqui para o Funchal? Era pela… Viam os caminhos… Os caminhos reais… Era por esses caminhos reais… Que eles iam… Faziam a pé de carro… Era a pé… A pé é bom… Depois começou a vir a estrada de lá para cá… Depois já era até o Púzio… Depois já era até o Ribeiro Freio… De lá para lá já havia o Carranha… Depois veio sempre… Chegou ao caminho aqui a São João… Mais ou menos pelas minhas ideudas… Quando chegou aqui a estrada a São João… A estrada regional… Em volta da ilha… E lembro-me de eles estarem já a trabalhar… Fazer paredes… E assim mais ou menos… Nessas alturas… Ah… Eu… Na minha perspetiva… E a coroge que eu tenho a trabalhar… E… Ia cá em qualquer lugar que eu tive… Se eu governava bem… Podia ser… Podia ser no areeiro… Eu tenho uma energia tal… Pronto… Eu tenho… Eu tenho… Eu tenho um gosto… Pelas… Pelas hortícolas… Pelas plantas… Pelas… E eu tenho melhores… Era o que eu ia dizer a pedaço… Isto tudo embabalhado… E eu tenho melhores plantas entre todas… Tem melhores… E eu tenho… A primeira… A primeira… O da mais bonita… Há mais relzinhas… E tenho tudo aqui na cama… E tenho… E tenho… Tudo aqui na cama… Tudo aqui na cabeça… À vez eu estou na cama… Poxa… Eu tenho uma mulherinha… A tal porta… Isto tem que ir lá… A limpar… A trocazinha de ono… Tenho uma nonerinha… A tal porta… Que parece que ela vai secar… E tem aquele ali… Tudo… Tem aquele gosto… Aquela… Chega a sair de mão… Eu já vou… Outro momento… Agora por dia… A pandemia… Não tenho que pedir assim muito… À noite… E eu saio com uma coisinha… Já vou para São Jorge… Já vou para… Estou fazendo várias horas… E já vou para… Para aqui… Para ali… Vira aquilo… Não dá sentido… Eu tenho aquilo… Tudo bem…